Fala nação Rubio Negra, eu sou Carlos Alandeson e este é o canal Raiz Rubio Negra. Antes de começar o vídeo, peço a todos que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar sempre bem informado com notícias diárias do Mengão. Sem mais delongas, vamos para as notícias. Antes de irmos para o vídeo, quero mandar um salve para nossos amigos Natan de Queimados, Alessandre de Cachoeira do Sul Warli Gomes de Paraíso Tocantins Walker de Teixeira de Freitas Bahia Vinícius Silva de Floresta Azul Conceição Castro de São Luís do Maranhão Alexandre Silva de Belém do Pará Lenildo de São Paulo Antônio Neto de Riacho da Guia e Carlitos de Itaguatinga, Brasília Quer receber um salve no próximo vídeo? Então comenta aqui embaixo nos comentários Seu nome e a cidade de onde você mora Grande abraço a todos e vamos para o vídeo Vamos começar esse vídeo falando sobre Pires da Mota Pois sem espaço, jogador vive clima de despedida no Flamengo Sem espaço com o técnico Jorge Jesus Pires da Mota vive dias de despedida no Ninho Turubu O volante paraguaio de 25 anos Despertou o interesse de equipes do México, Estados Unidos, Argentina e Rússia e aguarda o início da janela de transferências para definir a situação Aos 25 anos, o volante tem contrato com o Flamengo até 2022 Desembarcou com uma boa promessa no clube, mas não conseguiu se consolidar Em 2019, chegou a recusar uma convocação para a seleção paraguaia Com o intuito de seguir trabalhando no Rubio Negro E conquistar mais espaço Pessoas ligadas ao volante afirma que quando o Pires coloca uma coisa na cabeça vai até o fim Ele decidiu que precisa atuar mais e tem o sonho de voltar à seleção paraguaia Parte da família já deixou o Rio de Janeiro e o jogador, até o momento, não renovou seu contrato de aluguel Que termina em agosto da moradia que vive na zona oeste da cidade Recentemente, o empresário de Pires da Mota chegou a externar publicamente a insatisfação E a dificuldade de chegar em boas propostas Uma vez que o paraguaio está desvalorizado por atuar pouco De acordo com apurações do site Goal, o interesse de um clube mexicano é o que mais reduz o volante Ainda não há proposta oficial na mesa do Flamengo Mas o clube não deve se opor à saída No início do ano, a diretoria chegou a encaminhar a venda de Pires para o mesmo futebol mexicano Mas um desentendimento sobre as comissões da transferência fizeram o Rubio Negro desistir Agora, por conta da pandemia da Covid-19 O paraguaio não deve encontrar maiores problemas Agora, vamos falar sobre Orlando Berrio Pois Flamengo encaminha a liberação do jogador para clubes dos Emirados Árabes Está próximo do fim a passagem de Orlando Berrio no Flamengo Fora dos planos de Jorge Jesus, o colombiano tem negociação avançada com o Caofacan Dos Emirados Árabes e a expectativa das partes envolvidas é que ele se dispersa do Brasil após o Campeonato Carioca Com o contrato próximo do fim, em dezembro de 2020, a negociação é pela liberação em definitivo do atacante Flamengo, Clube Árabe e a empresa Rickman Sport, que faz a intermediação, ajustam detalhes burocráticos para que seja permitida a viagem para exames médicos e assinatura de contrato Ele será liberado de graça, mas o Flamengo tem direito a 40% de uma futura venda Berrio já está treinando separado dos companheiros do Ninho Durubu E a rescisão contratual é vista como questão de tempo O colombiano sequer foi relacionado por Jorge Jesus para o banco de reservas desde a volta do futebol E a última partida foi o 3x0 sobre o Botafogo pelo Carioca no dia 7 de março Berrio somou 82 jogos e 7 gols marcados pelo Flamengo desde o início de 2017 Quando foi contratado junto ao Atlético Nacional de Medellín E para finalizar, vamos falar sobre Gabigol Pois o jogador se revolta com a expulsão após vitória do Flamengo Expulso nos acréscimos da vitória do Flamengo por 2x1 sobre o Fluminense Nesse último domingo, na primeira partida da decisão do Campeonato Carioca O atacante Gabigol protestou via Instagram Com o triunfo, o Rubio Negro tem a vantagem do empate Para a finalíssima da competição Marcada para a próxima quarta-feira, novamente no Maracanã O principal jogador do Fla, porém, está fora Artilheiro do estadual com 8 gols Gabriel Barbosa, que seria substituído por Léo Pereira Pediu mais respeito em postagem feita na noite de ontem Assim, simplesmente, assim tira você de uma final Desrespeito com seu trabalho, com sua equipe e com sua família Que torce por você em cada jogo Um pouco de respeito e responsabilidade, por favor Nos acréscimos do segundo tempo, o árbitro Wagner Magalhães Expulsou Gabigol, que tinha amarelo Por demorar a sair de campo O cartão vermelho desencadeou uma série de confusões depois do apito final O jogo parou às 47 minutos e 26 segundos do segundo tempo Quando Caio Paulista fez uma falta em Felipe Luiz E o juiz autorizou a substituição, já que Léo Pereira estava pronto para entrar Aos 47 minutos e 35 segundos, o quarto árbitro levantou a placa Indicando a saída de Gabigol Mas o atacante demorou a deixar o gramado E aos 47 minutos e 57 segundos, Wagner Magalhães expulsou o Camisa 9 Ouvir 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 Obrigado.